Pessoal, estamos aqui no mercado de Yanfujim, em Pequim, e eu quero mostrar pra vocês aqui uma especialidade aqui do local, que é o pescoço lembre, pescoço de carneiro, olha que maravilha. Aqui tem todos esses pescoços aqui, aí eu pedi pra ele cortar metade, olha só que maravilha, pescoço de carneiro, aqui no mercado de Yanfujim, em Pequim, já vi de tudo aqui, cobra, lagarto, aranha, tarântula, e quero mostrar também aqui, esse enroladinho que é de lagosta. São essas bolinhas apimentadas aqui de lagosta, é realmente uma maravilha. E agora eu tô esperando o meu pescoço de carneiro ali, é isso aí pessoal. Vamos dar mais uma olhada, tem esses pastezinhos todos aqui, aqui tem essas, o caranguejo, a lagosta, também vem todas nessas trouxinhas aqui. Uma maravilha, esse pescoço de carneiro realmente, eu experimentei um pedaço, é uma maravilha.